Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Coringa. É, mano, você não tá vendendo as paradas. Você não tem dinheiro não? Claro que não, véi. Meu parceiro, tô falando, vamos vender curso juntos. Você não quer me ouvir? Tá. Vamos vender um curso juntos, só um. Moça, não sei se eu falo sua língua não, mas vou começar tentando, hein? Miau. Gente, vamos aqui, passar aí o capacete. Opa. O Gustavo não. Eu não quero jogar esse capacete não. Cala a boca, Gustavo. Eu, hein, você é feio pra caramba. É chato, esquisito. Você é feio pra caramba. Não sei o que esse inimigo é você. Você usa bot no Metal Peak. Tá bom, fã, tá bom, fã. Fica aí mendigando o seguidor. Tá bom, fã. Os dois tão brigando? Tá bom, fã. Ah, não, não aguento ele. É porque eu rejeitei ela, ela quis ficar comigo, eu rejeitei ela. Ah, que credo, Deus me livre. Moça, jogou a dama pro alto. Ô, ô, moça. Desculpa. Desculpa, desculpa, moça. Pega sua moto lá pra mim, ó. Moça, moça, moça. Mano, a gente não vai roubar geral junto? É, mas tipo, o carro só tem quatro lugar e eu não quero sentar no carro de ninguém. Eu vou de moto atrás. Ah, sem um ponto. Pega sua moto lá pra mim. Pega sua moto lá pra mim. Pega sua moto lá pra mim. Alguém pegou essa ali. O que? Salve meus relíquias. O que? Onde precisa de uma carona. Você passou o nome pra ele? Opa! Olha só. Estou aí com ele. Jogue no meu espetáculo azul. Vem aí, cadê seu leite? Ah, moleque, tá ligado como sendo trabalhando. Você tá ali. É você mesmo que vai me salvar, o seu trabalhador. Oxi. Ô, irmão, quer dar carona pro MC ou não? Fala aí. É o quê? Quer dar carona pro MC? Quem que é? O mecânico? Cadê seu namorado, moleque? Tu é mecânico, moleque? Eu tô liso, viado. Não é que mecânico não, tá doido? Tu é o mecânico, porra. Que mecânico, porra? Que mecânico, porra? Que mecânico, porra? Que mecânico, porra? Moleque, o que que me garante tudo é o mecânico? Eu vou matar esse menino, velho. Não, não é mecânico não, amigo. Você é bandido, porra. Me respeita. Que que tá acontecendo? Foi? Entra aí, entra aí, Caio. Caralho. Que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu, mano. Só tem randolo no meu carro. Você me conhece? Mas que porra é essa mulher? É o Turzinho aí? Quem que tá na voz aí, doido? É o Tomizo. Fala comigo. Não, fala comigo. Mano, você não é um mecânico não, né? Fala a verdade. Não sou não, meu amigo. Eu sou bandido. Porra, eu sou plantador de maconha, caralho. Porra, caralho. Caralho, que playboy do caralho. Bandido. Porra, me respeita, porra. Me respeita, porra. Me respeita. Me respeita. Porra, começa a me estressar. Me respeita. Me respeita. Eu sou bandido. Me respeita. Me respeita. Eu sou bandido. Me respeita. Eu sou bandido. Tomar no lado, rapaz. Porra. Mulher, vende uma coisa. Se tu falar isso um pouco mais alto, você some, porra. Que horroroso do caralho. Começar a falar isso mais alto que a casa cai de dentro de lado. Eu vou te jogar. 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 Eu grito isso mais alto. Eu sou um chinelo. A 10 km de distância. E aí, pai. Fica a fita. Me deram a minha praça agora. Pó. Ah, te posso. Calma aí, porra. Calma aí, porra. Calma aí, porra. Sou bandido. Me respeita. Eu sou vendedor de uma... Parra! Parra! Qual que é a fita aí, irmão? Parra! Por que você tá querendo, irmão? Parra! Me deixa ele na praça, por favor. Me confundir com você. Ah, não. Beleza, então. Respeita que o Malvadeiro tá na porra do carro. As meninas vão buscar você mesmo. O cabelo vermelho. Qual que é o seu nome? Malvadeza. 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 É você que tá atrás do caseque, pô? É você que tá atrás do caseque, pô? É você que tá atrás do caseque, pô? Eu sou famoso. Qual é o seu nome, hein? Oi, Malvadeza. É amigo do Tolizo, cuzão. Do Tolizo? Do Tolizo? Meu amigo? Como assim, irmão? Que ele é o teu duro. Ah, vai se fuder, irmão. Pelo amor de Deus. Desculpa aí ter gritado com você aí, velho. Já não basta ser liso, ainda tem que escutar umas piadinhas dessas, irmão. Pelo amor de Deus. Mas eu tô duro. Não, você tá duro? Tá duro? Dorme, pai. Tá duro? Dorme. Eu vou fazer um flango pra você comer com arroz. Isso é só, menino. Você tem água? Você tem água? Não, tem água. Caralho. Na verdade, eu tenho água assim. Vai querer? Vou. É isso. Libera pra mim aí. Deixa isso aí. Deixa isso aí. Deixa eu tirar a garagem ali. É na garagem, por favor. É na garagem. É na garagem. Você tá achando que eu sou o seu... Você me buscou? Eu fui na garagem, meu filho. Você me buscou? Eu fui na porra da garagem. Você me buscou? Eu fui na porra da garagem. Você me buscou? Eu fui aqui. Desperto. Eu vendedor de maconha, porra. Tu vai pagar a porra da minha gasolina, hein, caralho. Carro velho do caralho. Joga esse carro na água, porra. Olha o outro nóia desse do carro, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não, eu só não te dou... Eu só não te dou duas estrelas. Entra aí, vai. Eu sou nóia desgraçada. Por que você desceu dessa porra também? Desce. Já não abaixa esses randolas que nós pegamos na prata, velho. Vou pegar esse cara de faca, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mano, eu só... Mano, eu só... Mano, eu só... Mano, eu só não te dou duas estrelas nessa porra desse obre aqui, porque você tá... Vai me dar água de graça. Irmão, você tá de sacanagem, né, velho? Não é possível, não. Você é burro. Na frente da fila da burrice, você passou quantas vezes, meu amigo? Aí, ó. É esse aí que ele merece. Tik Tok é burro do caralho. Eu sou burro? Você que desceu no cair aí. Não, ele falou aí, mano. Você é louco, irmão. Ele falou isso cedo. Tá entrega, irmão. É nóis. Fica com Deus aí. Valeu, valeu, rapaziada. Tamo junto. Obrigado pelo rolê aí. Deus abençoe, Deus abençoe. Tá ligado. Bora, 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 bora. Moleque, vou te falar um papo reto. Não anda que esse menino aí é golpe. Esse menino é golpe. Cara, ele é duro. O que você tá falando, Levi? Eu que sou golpe? É o outro, é o outro, velho. Ah tá. É outro golpice. Ah tá, porque eu não tô te... Como assim outro golpice? Quer dizer, foi o cara ali. Você acha que eu não me esqueço que você falou que o Gugu Malvadeza é honesto? Não, tu é, tu é, tu é. Eu acho que eu não me esqueço que você falou isso. Mano, a gente tá aqui na frente da garagem aqui, velho. Os caras sequestrou nós, velho. Posso? Mano, vamos gravar um curso junto. Tô com uma fomeia também. Tô com uma fomeia também. Mano, eu não vou gravar curso, velho. Esse curso é um roubo. Pelo amor de Deus. Quanto que você quer de comissão? Você é um ladrão safado. Você me deu 20 reais aqui e deve tá pesando no seu bolso que eu sei. Você não rouba casa? Você não rouba casa? Não, pô. Agora você é ladrão ou nessa, então? Ele rouba amigo também. Pode ir lá, pode ir lá. Você é ladrão ou nessa agora, então? Você é ladrão seletivo. Você só rouba quem que você quer. Não, só a casa de rico, tá ligado? Vocês já roubaram a mochila de alguém aí? Então, parceiro. Vamos roubar a mochila de rico, então. Ainda não. Vamos fazer o curso de 10 mil reais. Você tá vendendo quantas mochilas aí, pô? Moleque, eu não vou vender curso não, meu amigo. Eu não quero vender curso. Eu não quero vender curso. Deixa eu te explicar. O seu mindset tá baixo. Melhora o seu mindset. Melhora o seu mindset. Para que você peça. Para que você peça muito de pobre. Um dia você vai querer andar de Porsche. Um dia você vai querer andar de Porsche. Um dia você vai querer andar de Porsche. Aí você não tá entendendo aí que é quase difícil. Só por isso que você tá tendo que andar de Porsche. Então me fala só uma coisa. Cadê qualquer dos veículos que você grava? Me fala. Eu compro, eu tenho no banco, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Você tem dinheiro? Cala a boca, cala a boca. Eu tenho dinheiro. Você não tem dinheiro, você não tem carro, você não tem nada. O seu problema é você não falar a verdade. Entre irmões, tá ligado? Esse é o problema. Eu não tenho carro. O que é que eu vou falar a verdade então? Fala a verdade. O que é que eu falo a verdade? Fala a verdade. Pelo amor de Deus, ninguém mais aguenta mentira. Tá legal esse capacete aí, dama. Você gostou? Muito top. Dirija aí, eu não sei onde você fica aí. Cara, me deixa em uma casa aí que eu vou roubar. Tô a fim de roubar, porque eu já tô com o crime. Aí ó, depois eu que sou errado. Quer descer na praça e ficar ali? A gente te deixa. Deixa? Eu? Não, ele. Não quer roubar? Aí, aproveita que a praça tá movimentada. Cara, me deixa, me deixa, quer saber? Vou te falar onde que eu tô sentindo que vai vir uma arma, mano. Ali nesse gueto. Pode ir lá. É, vai lá que é uma forma. Aí, tá vendo? Vou te dar mais uma lixa de um aí, Babi. Vi que você fortaleceu demais cedo. Pode. Valeu, tá. Qual loja, gente? Qual loja essa aí? Ah, ele mostrou tudo pra mim. Ela vai te ferrar também. Tem que dar um negócio pra mim. Pô, foi? Aí, ó. Essas casas aqui eu já vou brilhar. Tenta aqui, galera. Vamos tentar aqui. Não é possível iniciar roubo, mano. Tem uma hora que eu não roubo ninguém. Por que que não é impossível iniciar roubo? Bom, como eu não tô sem pé de carro, vocês roubam aí que eu fico aqui no piloto de fuga. Pode ir para. É, tem que ser piloto de fuga. Tá roubando onde? Tô aqui perto dos guetos aqui, velho. Pode mandar. Sobe lá pros treinos lá, tô. Tô achando que é muito corre, mano. É muito longe, velho. Ficou lá. Eu e a... Eu e a Dama e não... Nada. Caraca. Nos trailer do motoclube? A gente ficou esperando nem pra roubar. Tava dando. A hora que você falou, a gente veio de lá. Bom que vocês podiam passar aqui e já dá carona, né? Mano, eu tô subindo pra aí, mas não tenho dinheiro pra por... Na volta você vai ter que pagar o pedágio. Tá, eu e o ponte na pista aqui. Ah, fodei, aí tá. Acabou de mal, Babi. Agora você vai acertar. Por favor, pega uma arma. Peguei a arma e te dou uma surpresa. Não erra. Entrei. Prepara o carro. Tô no carro aqui. Tá, tá seletado. Tá engatado aqui, hein? Caralho. Achei uma banana com camisinha. Você tá empolgado porque achou isso? Ixi. Ah, você me batei de novo. Vou te deixar desmaiado aqui. Ah, fala dela. Gostei. Mano, vocês conhecem alguém mais azarado que eu? Roberto, quanto custou essa sua arma? Duas maconhas e uma explicação. Ai, corri. Polícia acionada. Quer ver? A minha foi cara que eu comprei e era cedo, né? Mas já tá... Eu quero comprar. Você sabe quanto tá? 10 milzinho aí. Você tá achando uma, pô. Vou comprar. Já tem gente roubando aqui na área, tá? Que número? Sou eu, pô. Não, boa de trás. Polícia acionada. Polícia acionada. Tá. Entrem nos carros que tamo metendo o pé. E não achei nada. Pra variar. Cadê tu meu parceiro da prisão? Tava de van, eu peguei a van dele. Tô chegando. Passei. Ai, eu e agora? Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Mas e a dama? Tem uma polícia? Cadê tu, dama? Cadê tu, dama? Ah, tá de van, vai. Eu peguei a van do carro. Eu pego meu carro. Por que eu não tô com o carro, não? Tinha uma polícia? Ou não? Porque tá com... A polícia chegou nem perto. Tá com o carro. Vai, que gosta de chamar? Chamou. Ai, mano, caralho. Por que eu não acho a arma? Caramba, o cara tá dando a contramão aí. Aqui não dá nada de dinheiro, velho. Chegamos. E aí? Pra dar sorte. Toma chá e rouba outro. Não dá, mano. Pra munição, hein? Cadê seu namorado, moça? Cara, por um acaso você sabe de alguém que tá usando o bot nas minhas fotos comentando um tanto de coisa árabe? Então, eu fiquei sabendo assim, mas não conta pra ninguém, não. Ah, droga! Sabe o Gustavo? Cara, você percebeu que a dama só fica falando a droga? Acho que ela ativou alguma coisa nela que ela só fala isso tem muito tempo. É porque ela fuma muita droga aí quando ela fala droga, porque ela espera que a gente dê uma droga pra ela, sabe? Mas evita que o médico dela pediu pra gente não ficar dando droga pra ela toda hora, não. Toda hora, não. E outra coisa, o Gustavo, cuidado, viu? Daqui a pouco ele vai pegar sua foto, vai criar um metro picfake e vai ficar comentando com o bote, viu? Puta merda, é ele então que fez isso? É, ele fez isso com a minha foto com a da dama. Que que eu fiz o quê? Dá licença ou entrosa? Que que eu fiz o quê, não? Tá falando de mim? Dá licença. Não, não, não. Tem que saber que você não. Não, tá falando de mim aí? Ó, é mentira aí que eu uso o bote, viu? Você tá usando o bote ou o tiktok? É mentira, eu cresço totalmente sozinho. Gustavo, 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 o que você faz? Tá vendo aquela casa ali? Dá licença dentro. Ô, Levi. Oi, já que todo mundo... Você não vê meu tiktok aí? Você não vê meus vídeos aí? Vai falar que você nunca apareceu um vídeo meu na Só For You. Deixa eu ver aqui, tô analisando. Você quer dois reais ou um presente misterioso? Pô, mano. Vou querer os dois reais. Você vai querer os dois reais? Isso. Fechou, vou te mandar aqui. E aí, você quer dois reais ou um presente misterioso? Eu vou querer dois reais. Os dois reais? Tô parado. Beleza, então vou te mandar. E aí, mano? Fala aí, meu marco. Você quer dois reais ou um presente misterioso? Não é o mesmo cara que tava assim, pô. É, eu tô te doando, pô. Dois reais ou um presente misterioso? Ah, eu vou querer o presente. O que você vai ter de presente pra mim aí, pra certo? Mano, vem aqui. Ela é sua. Mentira. Ela é sua. Você nunca mais vai andar a pé, tá ligado? Você vai me dar uma morro, uma bike, chef? Ela é toda sua, mano. Eu não sei o que você quer, você porque você deixou vazar no Instagram. Caramba, chef. Você quer dois reais ou um presente misterioso? Pô, mano. Eu vou querer dois reais. É muito fácil, você também pode conquistar. Tô me chamando na DM. Eu tô aqui curtindo na minha casa, com os meus carrões, que eu conquistei em menos de um dia. É muito fácil, você também pode conquistar. Como é que eu te prejudiquei? Eu te dei dois mil e quente reais ainda. Como é que eu te prejudiquei? Eu tô aqui curtindo na minha casa, com os meus carrões, que eu conquistei em menos de um dia. É muito fácil, você também pode conquistar. Tô me chamando na DM. E aí? E aí? E aí? Oi, moço. Opa, eu vi esse contato aqui, você vende combo? Vendo sim. Mas você vende... E aí? Você quer comprar? E aí? 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 Ela adorou. Muita pegadinha, hein? Dá like aí, compartilha. E compra meu curso pra ser seu próximo milionário, hein? Cara, eu vou te falar, véi. Ah! Ai, meu Deus do céu. Esse menino é terrível. Olha, ele me atrapalhou. Eu tava em 90%. Ele ficou gritando no meu ouvido. A gente ia achar uma arma ali dentro. Me perdoa, tá? Eu vou chamar o médico. Se você quiser ir roubando, pode ir. E vocês buscam a gente depois. Eu não tava vendo os tetetoques dele aqui agora pra ver se era golpe ou não. Quando eu virei, já tava assim. Ah, então. É porque ele tropeçou. Acredita? Não fui eu. Jamais. Então tá tão perigoso assim. É que ele assustou ali. Ele foi correr. Ele tropeçou aqui na guia, ó. E bateu a cabeça. Bateu a cabeça. Coitado. Nossa, que droga, véi. Meu Deus. Acontece, né? Deixa eu tentar roubar ali, então. Já que ele que tá... Tenta ali, dama. Tenta aqui, ó. Ela tá atrás da van. Aqui, ó. Tenta nessa casa aqui. Essa casa aqui você vai achar a arma. Tá. E vou ter que esperar um pouquinho. Cara, o que é isso que você tá usando na cara? É uma peninha no meu cabelo. Dama, só a vez de conseguir. Eu confio em você. Amiga, não faz isso. Pelo amor de Deus. Eu confio. Eu confio em você. Não, você não vai errar. Você tem maconha tatuado na cara? Mas que porra é essa, galera? Vocês são usuários de droga? É uma florzinha da árvore aí, ó. Fazer usuário, então... Tá precisando de uma tatuagem, né? Também. Você tá achando que é um trabalho chamoso? É, tem que fazer, tem que fazer. Pô, tô sentindo que meu... Metropeak tá bombando já, véi. Vai virar... Como é que... Influencer? Minha última foto deu 28 comentários. Tudo? Parece que eu tenho seguidor até da gringa. Deixa eu ver. Eita. Aí sim. Estourei, filho. Deixa eu ver. Olha aí, pra você ver. Sabe como é que é, né? Depois que o cara começa a expandir, vem gente de todas as cidades. 28 comentários. 28... 20... Nossa. Nossa, fala aí. Rapaz, olha. Tem até outras línguas. Tem? Eu só não consegui traduzir, mas a galera tava falando que estavam chamando de lindo, etc. Ah. É porque ele é famoso entre as mulheres, sabe? Sabe como é que é, né, galera? É, né? Sabe, né? Mal sabe todas elas que eu escolhi esperar o casamento. Este ponto está em alerta. Vixe, então alguém conseguiu roubar aqui perto. Vamos nessa aqui. Essa aqui vai. Certeza. Vamos com fé. Ih, tu tá aberta? Tá aberta. Só entrar. Tá roubando aí, mano? Tá roubando aí? Tá, óbvio, paixão. Estamos sim. Pode querer que a gente tava roubando ali também. Ele tá roubando lá. Pode crer. Vê a treta da Loud no Twitter, por favor. A Loud tá tretando no Twitter? A casa caiu mesmo, é? Laud e NTZ brigando? Duas da manhã? Ué, gente. Eu falei que eu ia parar de ser fofocada, mas tem como perder isso aí, não? A Loud tretando mesmo? Tá quebrando? Tá quebrando? Não tem como perder nenhuma aqui, não, hein? Bora, bora, Levi. Ah, droga. E aí, meu lança, sozinho? O mano, cê tá gritando no joguinho online, ah, foi mó. Menino, cês já nadaram aqui na cidade de Metrópole? Não, eu já nadei lá no lugar. Caralho, eu não acredito. Nadei indo pra ver só. É. Hoje, né, na jogadora minha. Foi. Pra ir e pra voltar. Marcos conseguiu fazer dinheiro? Ah, lógico. Mas tarde vou cá lá também de novo. Caralho, velho. Eu vou te falar, hein. Tem três dias que eu tô sem dinheiro nenhum. Tá vendo? Minha conta tá tão negativa que quando pinga dinheiro, o banco já comeu. Já subiu tudo, já. Ah, louco. Tentar fazer o quê? Uns 70 mil. Vou ficar com 70 mil pra amanhã. 70 mil? É, porque amanhã... Vai que amanhã a gente consegue... A gente pode conseguir comprar arma amanhã. Ué, mas a gente já tem arma. Vai ser mais, né, uai? Stop. Tem quanto? Quatro? Quatro armas. Então, a gente comprar mais umas quatro amanhã. Gente, eu vou ter no déjà vu. Não, não, não. Relaxa. Eu vou parar aqui porque a gente pode roubar aqui. Aqui eu tô sentindo que vai vir. Boa, é aqui. Cuidado só com a porta na hora de descer. O que que você falou, né, Levi? Pra cuidar com a porta na hora de descer. Ai, ai. Ai, tá com o karma. O karma, bobo. Tô achando que aqui nem dá. Ah, o barulhinho da porra. Mais um personagem pra morrer virgem. Meu irmão. Mas se for depender disso aí, todos os personagens vão morrer virgem. Tá ficando doida? Porque também não dá. O que é isso? Mano, nenhuma dá velho, doideira a treta, viu? Foi cabulosa mesmo, cabulosa? Já tá com arma já, claro? Não que eu tenha conseguido por mérito, foi tudo do jeito, tá ligado? Burlando o aço. Mano, minha rádio tá abaixo? Tá abaixo, né? Deixeira do carro. Como é? Fiquei aqui. Nossa, mano, nosso pujado tá quase perto da praia. Tá. Vocês tão tudo perto da praia, então. Roubei, 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 entrei. Aí, exatamente onde o carro chegou. Ó, nós dois roubou. Fica olhando aí, tá? Vixe, é onde você está, pelo amor de Deus. Eu vou pra rua aí, pra nós ir pra aula. Perto de onde o Roberto e o Carlos estavam. Eu não vi onde ele estava. Eu roubei também. Caralho, estouramos, então. Algum vai vir arma, mano. Não é possível. Mano, o carro tá bem onde que a gente tá. Eu não conseguia falar na rádio, mas o carro tava do meu lado. Ah, tá. Agora vai vir uma arma, amém? 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 10 munição, beleza. Beleza. Tô sentindo que essa arma tá magnata. Essa casa, quer dizer. Chamou a polícia, que eu consegui 10 munição já. Chamou a polícia de novo. Vambora? Vambora, vambora que vai vir. Sem ganância, tem munição, eu aqui piquei. Chamou a polícia de novo. Torna e bora. Caralho, aqui. Aqui vai vir. Então vem alguém aqui pra dar fogo. Tem moto, alguém? Alguém? Tá moto, cadê você? Cadê tu roda? Tá de carro aqui. Ó, tu tá com o Niro, o Niro. Aonde? Aonde cês tão? Tô na rua. Tô dentro da casa ainda roubando. Segura um pouco, segura um pouco os roubos aí, que a PM tá aqui já. Tô longe, mano. Tô passeando na praia. Isso é a moto, Alberto? O carro tá aqui ainda, ô dama? Tá aqui, tá aqui. Você quer vir aqui pra barbearia? Se a polícia chegar, você me fala? A moto não tá comigo não. Não, fala. Pode deixar, tá tranquilo. É o mesmo lugar que a gente tava? Tá, fechou. Tá. Pera, eu escutei barulho de porta? Perto da barbearia. Adentro, Roberto. Tô aqui na rua. Pés da praia. Ó, levei qualquer fita nessa aqui no mesmo lugar. Tô na rua da barbearia. Acabou, tô saindo fora. Tá, mas tá aqui fora. Tem alguém aqui dentro já. Detou. Sai. Fora. No lugar. Você tá no mesmo canto? Vixi, agora eu não sei onde que eu tô, hein. Pera aí que vai sair. Ai, tô escutando o carro. Para, para, para. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Por favor, bora, bora. Dá-lhe. Eu tenho que comprar comida também. Mano, achei 10 munição, velho. Coisa boa. Ai, sim. Eu venho só banana e impressora. Ah, droga. Aí, eu que ganho a... Azul, hein. Caralho, pra babir aí, velho. Fuga, deu fuga? Tamo dando fuga aqui. Tem 5 viaturas atrás. Mano, já foi 3. E aí, irmão? Alguém tá querendo comprar maconha? Nossa senhora parecida, misericórdia. A maconha, hein? A maconha, alguém quer a maconha? A maconha. De graça, mandei. Maconha, alguém quer a maconha? De graça, de graça. Tá bom de fuga de carro também? Não, de graça não. De graça. Uma moto rápida. Olha a maconha. 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 Olha a maconha. Seu presente, ó. Ô, louco. Já vai vir agora assim no posto. É do coração, ó. Eita. Quanto é que tá? Pô, pior que eu também trouxe um pra você. Mano, a maconha é um quilo. Tá ligado, né? No precinho, se a gente olhar bem aqui pra mim, pra tu, você tá com cara de ser duro. 3 mil reais é só. Ô, Lucas, você vai fechar com seu maconheiro? Caralho, meu irmão. Você tá gritando e escutando todo mundo 7 vezes, pô. Você vai fechar com seu maconheiro? Fala pra mim, Lucas. Que dinheiro pra te emprestar? Que porra é essa? Tu é pai dele, velho? Ah, amiga, eu tô ali. Moleque é meu amigo. Não quero que ele vá pro mau caminho, igual você. Pera aí, mano. Eu tô no mau caminho não, irmão. Tu tá com cara de ser duro infinitamente e eu que tô errado? Eu posso ser duro, mas eu sou honesto. Ah, pega essa notidade e enfia no rabo, rapaz. E a maconha? Vai querer? E a maconha? Sabe o que você tá falando? Irmão, provavelmente com o lerdão. Que que é tu? Ele vai que te ajuda aqui, ó. Bebê, ó, caralho. Já vi tudo. É lerdão mesmo. E a maconha? Vai querer? Eu não, eu não. Vai querer não? E eu sei, madame, a maconha hoje é uma maconha ou eu não falo pra ela, não? Quero não? Não, prazer, hein? Prazer, hein? Tamo junto. Tchau, dama. Tchau, linda. Cuida pra ficar andando com esse lerdão aí, esse cara vai te levar todo o bom caminho. Não vai dar problema, rapaz. Mete teu pé, isso. Tu vai fazer o quê? Já que tu não gosta nem de maconha, dá só pra você, deve ser proibido, né? Cuida aí, hein? Vai lá, lerdão, tamo junto. Pera aí, cara. Acorda pra tua vida aí, por favor. Mete teu pé aí, sai de perto do carro dela, por favor. Eu vou quebrar esse carro dela aqui agora, mano. Caralho, eu furei o pneu. Furou o pneu, furou o pneu. Rapaziada, arrumei uma confusão ali sem querer. O que que você fez? Mano, furei o pneu do cara ali no bicudo. Tu tá maluco, cara? Mano, ela não tem nada a ver com o som. Calma. Ó, a confusão generalizada aqui, ó. Só quero vender maconha. Alguém quer maconha ou não? Não, não é de skate. Ó, tá todo mundo armado aqui, hein? Relaxa, também tá. Vou te falar qual que é a fita. Temeto, que você chama? Bebeto, canalha. Você vai fazer o seguinte, Bebeto, canalha. Tu vai pegar ali esse carrinho dela que você falou que é seu, né? E vai sumir da minha frente, tá entendendo? Senão o pau vai quebrar aqui. Porque mesmo que tem maconha, também tem negócio. Tu vai furar a roda do carro dela e vai ficar por isso mesmo? Vou furar o teu pulmão, irmão. Você não tá entendendo o papo ainda, não? O clima tá esquentando, hein? Você não tá entendendo ainda? Tempo tá mexendo, rapaziada aí. Tempo tá mexendo aqui, meu amigo. Moleque, moleque. Aqui o buraco é mais embaixo. Aqui é maconha, droga e afins. Aqui não é só brilhinha, não, hein? Tu não sabe por que você tá se metendo, não. Então eu vou te contar até três pra você poder roletar numa boa. Um, dois... Tu quer tentar a sorte de uma confusão comigo mesmo? Irmão, não sei. Mas agora você tá me fazendo repetir. Vai no soco, vai no soco. Então já é. E aí? Mete teu pé e não chega mais perto daquele carro. Então fala o seguinte, mete o pé ali que eu furei o pneu e vai no mecânico. Desculpa aí, moço. Desculpa aí essa confusão generalizada. Eu nem queria ter que... Ah, mas tu tá fazendo uma brincadeira? Pera aí, tu tá achando que eu tô falando... Calma aí. Meu amigo, meu amigo. Eu tô falando pra tu entrar nesse carro, meu amigo. Não, moleque. Minha mão direita tá coçando pra enfiar essa faca no seu bucho. Pra deixar mesmo. E a minha não tá coçando não. Faço isso com naturalidade. Com naturalidade, moleque. Que tu vai tomar no bucho. Tô falando, entra no teu carro, meu amigo. E eu tô querendo a passa e tu entrar naquele carro ali e meter o pé. Rapaz, é um problema. Eu sou vendedor de maconha, rapaz. Eu sou cria. Eu sou bebê a tua canalha, porra. Você é bebê a tua canalha? Então pega a facada. Caralho. Meu Deus. Já foi. Já foi. Morreu aí, pessoal. Morreu aí. Morreu a confusão? Morreu. Chama a ambulância pra ele e vambora. Senão o bucho vai ficar sinistro. É, chamar aqui. Meu Deus, moço. E aí, madame, você não era a esposa dele, não, né? Senão você ficou viúva. Desculpa aí, nem queria ter feito isso, pessoal. Me exagerei, tava de cabeça quente. É. É só não morrer. Realmente. Posso colocar o gasolina aqui, Babi? Ah, não, tava tendo uma briga, né? Deixa eu encher aqui. Eu não ia perder a briga? Tem que olhar pra mim, gente. Nossa. Piscou, tomou. É só o piscou, tomou aqui, velho. Bebeto. Você tá onde? Bebeto, canalha. E aí, irmão? Quando tu acordar, ó. Pra tu ser bem refrescado, viu? Com quem que você mexeu? Roberto, tamo no posto do China. Lembrando, cê passou mal e desmaiou. É o calor, é o calor. Olha só. Vamos ver se você acha o arroba dele aí. Vamos ver. Você vai postar onde isso aí? É Bebeto o nome dele? Mano, dei pra ele. Pergunta pra ele. Mano, vamos ter que ir lá no médico. Vamos lá. Mano, vamos embora. Roberto, tá fazendo de ajuda. Ele vai desmaiar. Onde que ele tá, amiga? Ele mandou a Loki. Vamos lá. Cuida. Ele tá com fome? O que que ele tem? Ele não falou. Ele só mandou a Loki e falou, vou desmaiar. Ai, meu Deus do céu. Será que ele caiu no buraco? Caramba, ele tá muito longe. Quem que tá longe? Rapaz. Roberto, ele falou que pra gente ajudar ele que ele vai desmaiar. Por quê? Ah, ele tá lá no buraco, eu acho. A localização é do buraco lá. Aquele buraco perto do Banco Central, que é a Prefeitura. É um boi. Fodeu. Não tem médico. Puta que pariu. Fodeu. Nossa, Bebeto ficou fudido. Vai ter que perder tudo que ele tem. Ah, droga. Ah, vou. Que tarde, medo. Eu vou. Esse carro é o top 3 mais barulhento que eu já dirigi. Nossa, barulhento não. Ficou pra cima. Você já dirigiu aquele golfe ali, mano? Golfe embaçado. Não, acho que minha condição ainda nem tem pra fecho tudo. Acho que ele é 250 lá no shopping. Por 7 dias. Eu acho que ele é o industrial de Bitcoin. Vamos lá. Obrigado. E para cima. Vamos lá. Mano, e aí, o que a gente fala agora? Vamos salvar o Roberto, coitado? É nessa loqueia? É. Segura que não vai ter médico. Não, não tem médico não. IPM, pelo visto, também não tá aceitando chamada não. O meu pai tá dormindo. Ele é médico, mas tá dormindo. Como é que chama seu pai? Brunão. É Bruno Ferrari. Faliram o Brunão, jogou ele pra México, ele é pai dos outros. Puta que pariu. Que isso? Que trânsito é esse, véi? Misericórdia. É o Roberto Ferrari. Cacete, mano. Olha o trânsito que o cara tá causando, cara. Levanta, Roberto. Porra. Como é que esse cara conseguiu desmaiar aqui, véi? Eita. Nossa, eles vão cair no buraco. Deixa eu ir no carro. Força. Caralho. Como é que... Meu Deus, ele caiu no buraco. Mas que porra é essa, cara? Desmaiou também? Desmaiou também. Buraco infinito. Agora desmaiou. Não, pô. Tá benzão, cara. Mas como é que nós vamos ajudar o Roberto se não tem nada aqui, véi? Calma, eu tive um plano. Babi, você confia em mim? Gente, eu confio, mas... Ok, pera. Food F8 Kit, hein, galera? GZ por hoje. Tchau. Tchau.